Setembro, que mês inspirador, né? E está no ar a nossa campanha Mês da Primavera. E é claro que com isso trazemos muitas promoções, ofertas de arrebentar. Quer conferir? A partir de agora tem excelentes oportunidades pra você. Dá uma olhadinha. E é claro que a Casa Fortaleza tem promoção especial pra essa semana. Tem várias, mas por exemplo, uma delas tá aqui, ó. Linha Enjoy Target. São vários padrões pra você a R$ 109,00 o metro quadrado colocado com aquele padrão Casa Fortaleza, que você já sabe. Vem. Promoção Primavera direto da Castro Móveis, ó. Sofá automatizado. Várias medidas e tecidos pra você escolher. Sofá a partir de 12 parcelas de R$ 7,99. Você encontra aqui. Sofá direto da fábrica, com frete grátis pra São Paulo, Grande São Paulo, Santos e pra Grande. Enquanto isso, vou ficando por aqui. Ô meu Deus do céu. Aqui na Teixo Abril tem muita oferta especial essa semana em todos os setores. Por exemplo, no masculino você vai encontrar camiseta, diversas cores e estampas a R$ 32,99. É a Teixo Abril. Vem buscar. Mês Primavera na Copos.com é pra aproveitar essa loja inteira. São muitas ofertas e vou dar em especial essa. Olha que linha. Madeira com inox. Era R$ 22,90, mas como é Mês Primavera, apenas R$ 12,90 qualquer um desses modelos. Viu só quantas ofertas e promoções? Só que tem muito mais pra você. Se quiser, abra sua câmera aqui no QR Code e confira todas as promoções dessa campanha Mês da Primavera. A gente adora trazer oportunidades pra você. Então fica de olho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.